O artigo foi o resultado de uma brincadeira que a gente acaba fazendo constantemente no trabalho no centro de memória, que é fazer dialogar dois tempos, então 1950 e 2014. Existem vários pontos em comum, o artigo tratou um pouco disso, e uma diferença enorme em relação ao tamanho do evento. A Copa do Mundo de 1950 era uma Copa que acontecia depois de quase 12 anos sem Copa, por causa das guerras, então foi uma Copa com uma quantidade muito pequena, neste ano não, Copas super equilibradas, grupos de igual peso, com a mesma quantidade de seleções, então é uma outra realidade. E o tamanho do evento? Eram quatro estádios em 1950 no Brasil inteiro, hoje são vários, e as obras de mobilidade urbana construídas em torno dos estádios, é muito diferente em 1950 e na atualidade. O que no artigo a gente procura ressaltar é que, tanto em 1950 quanto agora, a cobertura da imprensa em relação a essas manifestações era uma cobertura que sempre chamava atenção para o caráter belicista, é muito parecido em 1950 e hoje. Nós temos um enorme acervo ao longo dos 150 anos de história do colégio, com muitas coisas, então constantemente aparece a oportunidade de a gente trazer o passado de volta na forma de uma reflexão sobre o presente. Então é isso que a gente tem feito com a Pilotis, já contribuímos aí umas duas vezes, e a ideia é manter essa contribuição constante, fazendo esse diálogo entre o passado e o presente. Música 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 Música